O sistema subterrâneo está se expandindo. Talvez sejamos capazes de mover isso juntos. Pronto quando você estiver. Por aqui. A saída ali. Espere. Tem alguém aqui. Trabalhadores. Quieto. Vamos seguir. Rápido, para cobertura. Quem está aí? Esta é uma propriedade particular. Temia que fosse um caso. Perdi-me nos túneis. Mas quem é você? Outro viajante perdido nesta cidade infernal, ao que parece. Se não se importa, que eu pergunte. Onde eu estou? Blackwall Yard. Docas das Índias Unidas. Certamente não é onde eu achava estar. Vai ter que voltar por onde veio. De volta pelos túneis? É bem mais fácil avançar pelas ruas. Você não acha? Meia volta, vamos! Não se preocupe. Ele está apenas descansando. Mas a sua cabeça pode lhe causar dor por um tempo. Não se preocupe. Olhe. Ali está. A cidade está aumentando o aterro. Tem uma alavanca para mudança de trilhos aqui. É o alavanca para ir para o O Smol. Talvez para o palco desse usuário. Talvez seja o alavanca que não tenha sido de forma nas ruas. Que modo que ele tenha entendido pela pesquisa? Eu não deixo. Entrando a pesquisa entre a pescação! Esse lugar é o alavanca que o alavanca com o alavanca e o alavanca. Isso pertence ao S. Lowton. O que é isso? 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 A rua está limpa. Fique alerta enquanto lido com o atirador. Cuidado! Merda! Tem mais uma aqui! Não preciso de retos! A rua está limpa. Vamos, avançar, senhor. Sim. Eu vou avançar. Droga. Qualquer munição. Eu vou avançar. 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 Droga. 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 Adiante! Adiante! Estou encurralado! Homem da companhia batido! Estão me repelindo! Avance! Eu darei cobertura! Então mantenha a cabeça baixa, droga! Alvo caído! Vai! Eu te cubro! Estou metendo neutralizado! Limpo! Estou indo para a posição! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Minha sua cozinha! Minha sua cozinha você olha! Minha sua cozinha! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto